O ator americano Vin Diesel aparece em um vídeo na praia de Ipanema ao lado de Paul Walker e se desanimado com o quinto filme da saga Velozes e Furiosos. Falando em espanhol, o ator diz que o filme é incrível e convida o público a assistir. A Universal divulgou o primeiro trailer do longa, que tem estreia prevista para maio de 2011. O Rio de Janeiro é o cenário desse episódio da saga. Os personagens estão fugindo da polícia e acabam no Brasil, onde tem uma última missão. E, além disso, nós nunca...